Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo aqui no canal Emerson Easley Dessa vez eu vou mostrar pra vocês que a produtora Vibe de chão de avião Fechou aí uma parceria milionária com a grande empresa de apostas online Também vou mostrar pra vocês que o Wesley Safadão teve um show no valor de 550 mil reais Cancelado pela justiça no interior do Piauí E a primeira notícia que eu vou mostrar aqui pra vocês é envolvendo a produtora Vibe Como vocês sabem, hoje a Vibe se tornou uma das maiores produtoras Onde ela agitia carreiras de Felipe Amorim, Mário Fernandes, Xande Avião, Zé Cantor, entre outros cantores E dessa vez saiu aqui uma matéria no site do Metrópolis Onde a Vibe firmou uma parceria com a PixBet, um site de apostas online E aqui fala assim, Vibe PixBet firma parceria em restaurante de Fortaleza Um evento realizado na última terça-feira, 26 de abril em Fortaleza Marcou a união da Vibe Music, produtora que reúne um poderoso cast de artista nordestino do show Business, PixBet Uma das gigantes sites de apostas As empresas promoveram um coquetel no Lodge de Coco Bambu e Guatemi Para firmar uma parceria inédita entre as duas paixões brasileiras Músicas e futebol Este momento marca a expansão da PixBet no mercado do entretenimento A partir de agora a empresa passa a contar com artistas de peso para atingir seus públicos Além das presenças nas redes sociais da Vibe e a parceria também garante sua expansão nos shows e eventos produzidos por ela Como a tradicional Avião Fantasy e o festival Vixe Forró e Piseiro maior do gênero no Brasil Estamos com muita expectativa em torno dessa parceria O segmento de entretenimento tem alto engajamento com os consumidores E contamos com a força dos artistas da Vibe para contribuir ainda mais com o crescimento da nossa marca Comentou Tadeu Dantas, confundou da PixBet Para o seu confundor da Vibe, Carlos Aristides Celebrar essa parceria com a PixBet Vem acompanhada de muita expectativa do que faremos juntos Vai causar grande impacto no entretenimento O completo diretor musical e também confundou da Vibe, Péresto Pontes E agora eu vou mostrar aqui para vocês também uma notícia que repercutiu bastante nas redes sociais no dia de ontem Que foi o show do cantor Wesley Safadão Que foi cancelado aí no interior do Piauí Vale a pena ressaltar que recentemente também o cantor teve um show cancelado Lá no estado do Maranhão, cara E assim, isso é uma notícia que vem repercutindo bastante Porque nesses últimos dias isso vem acontecendo constantemente Aconteceu com o Xande Avião, inclusive eu trouxe dois vídeos falando sobre isso E agora com o Safadão também que aconteceu duas vezes Vale a pena ressaltar que na primeira vez aí o show de Wesley Safadão ia custar cerca de 500 mil E dessa vez vai custar cerca de 550 mil reais Algo muito preocupante E essa notícia eu postei primeiramente lá no meu Instagram Que é arrobaemersonisley Caso você não me segue lá é muito bom Porque lá eu estou postando notícias em primeira mão E aqui fala assim rapaziada A justiça proibiu que a prefeitura do município de São Pedro do Piauí 110 quilômetros de Teresina Contrate o cantor Wesley Safadão para que se apresente no aniversário da cidade Em dia 20 de junho deste ano Conforme a ação do Ministério Público O município desembolsaria 550 mil Para a contratação do artista que se apresentaria por 1 hora e 20 minutos A primeira parcela no valor de 200 mil seria pago neste sábado dia 30 O órgão ainda comunicou à justiça que o município vem enfrentando grandes precariedades Nos serviços de saúde, educação, saneamento básico Dentre tantas outras coisas essenciais Por isso a suspensão do evento serve para preservar o patrimônio público Pois é rapaziada Muito complicado aí Como vocês viram Mais um show de Wesley Safadão No valor de 550 mil sendo cancelado Onde segundo aqui o Ministério Público A prefeitura, a cidade em si está precisando de outras coisas Como saneamento básico, saúde, educação, etc É algo muito preocupante Mas para você, você acha que é justo um artista ganhar 550 mil Enquanto a cidade está passando por algumas dificuldades Qual a sua opinião sobre isso mesmo Eu acho assim rapaziada Que a prefeitura ou o Ministério Público Deveria entrar em contato com o artista E ver se ele tentaria ali abaixar o valor Porque também velho Se nós formos observar pelo lado do cantor O cara ficou quase praticamente 2 anos parados aí sem fazer shows Então assim, você cria uma expectativa com aquele valor E aí o Ministério Público vai e vem em cima Vale a pena ressaltar que eu acredito Não sei muito bem sobre essas coisas de prefeitura, etc Mas eu acho que assim O dinheiro da cultura é um O dinheiro da educação é outro O dinheiro da saúde é outro E assim por diante Então se o dinheiro da cultura está vindo para pagar Essas questões de festas e tudo mais Na questão do entretenimento Deveria sim pagar Eu acho assim que não pode tirar o dinheiro de um órgão para outro Mas dizer que o valor de 550 mil Se está tirando o dinheiro da educação e da saúde O Ministério Público fez super certo aí em cancelar Mas enfim rapaziada Qual a opinião de vocês? Vale a pena ressaltar também Uma coisa que a gente deixa bem clara Que uma festa quando envolve grandes artistas A cidade também ganha muito com isso Por exemplo o vendedor ambulante E tantas outras coisas né velho Mas é muito complicado essa situação Bom gente esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado por você assistir até aqui Se você gostou desse vídeo Gostaria de obter mais informações Do meio forrozeiro e da música Não é artista É só se inscrever aqui no nosso canal E ativar o sino de notificações Um abraço e eu espero vocês a qualquer momento Tamo junto Tchau Tchau Tchau